O Espírito Velho pertence a uma linha das almas, não é isso? Linha das almas. O que é linha das almas? O caboclo é alma, mas não pertence a esse corpo, não é verdade? Sim, sim. Linha das almas, o caboclo é alma. É porque existe uma forma de culto anterior em que existia a participação de certos Espíritos que nesse ritual chamado Sakanga eram Espíritos de diversas formas que as pessoas se reuniam, ajoelhadas em volta, no chão e esses Espíritos incorporavam arreados com cajado na mão, batendo na mão por esse motivo que os pretos velhos têm essa característica de andar arreados. Então os pretos velhos passaram a fazer parte dessa identidade, dessa linha das almas com o tempo. Linha das almas, a figura do preto velho. Mas nas almas, você também fala nas almas do cativeiro, nas almas do suicídio, nas almas do sofrimento, a dama da vitória, não é verdade? Não é obrigação? Essa linha das almas que o preto velho faz parte, assumiu esse ponto. Então essa figura do preto velho foi absorvida por esse ritual Morocô, porque os grupos brancos tinham essa característica de se orientarem os seus ancestrais e juntamente com os índios, que com o tempo passaram a ser denominada de caboclo. Porque caboclo é uma mistura do branco com índio, então o caboclo passou para a gente.